Eu acho que dá um corte bom. De repente, se eu me soltar um pouco, dá pra contar. De uma vez que eu saí de madrugada pra resolver uma situação de segurança. Ô, Manoé, pega mais hidromel lá, que aí ele fica mais à vontade. Você quer beber? Ah, não, melhor não. Peraí, tá me convidando? É só o Vitor que pode beber. Não, você pode também. Se ele beber, vocês vão ser processados, com certeza. Não vou. Eu, eu não. Não, eu não vou falar nada, ele vai falar. Eu não tenho nada. Supostamente, eu não faço ideia do que ele vai falar. Mas, cara, o problema é que eu vejo, e eu aceito hidromel sim, você também aceita, né? Com certeza. O problema que eu vejo na internet, cara, é que criou-se uma ideia de que a narrativa, ela tem que ser emocionalmente confortável. Então, a galera tende a concordar com opiniões que elas se sintam emocionalmente confortáveis. Que há, inclusive, uma frase que o Pirula fala muito, que é assim, a ciência não está certa só quando ela concorda contigo, né? E ali, eu não tô falando só da ciência, mas se você vai lá e fala um dado, e esse dado não agrada a galera, a galera vai ficar louca, fissurada, porque... Ah, e como assim você não falou? Mas é um dado. É um dado. Puta, hoje nós podemos falar sobre dado, Prioli. Hoje eu vou aqui honrar seu nome, Gabriela, Prioli. Eita que o monarque saiu. Não, tem que falar com ele e voltar. Não, tem que falar com ele. Sabe o quê? Eu vou fazer um experimento pra ele. Eu vou fazer ele chegar na conclusão de como é possível, sim, dialogar sem dado, mas como é necessário dado pra outras coisas. Pra você usar ali, pra manipular a situação ao seu redor. Manipular a situação ao seu redor, que eu falo, é ciência. Não manipular pessoas de forma maquiavélica. Mas assim, manipular é interessante. Às vezes pro bem é legal. Sim, mas a gente chama de persuasão, né? A gente chama de persuasão. Ah, quando é pro bem é persuasão. Que é a mesma coisa que manipular. Quando é pro mal é manipulação. Mas cara, quanto mais emotivo, sabe Igor? A ideia é que eu tenho assim, quanto mais emotivo for o discurso, mais ele bater na sua emoção, mais certo tá. E como eu falei, não é entrando na seara de política, tá? Não quero aqui falar de política. Mas você pegar uma questão, e lembrando gente, humildemente dizendo, eu não sou médico, eu não tenho formação na área da medicina. Mas você pegar uma questão, uma vacina, tá certo? Que tem as suas comprovações científicas. E você falar que tem um outro tratamento alternativo, como a cloroquina. Puta, é complicado, sabe assim? E aqui eu não quero pagar do inzentão, o cara louco. Mas aí você vê a galera que vai falar. Ah não, que a corona é uma farsa. É plano chinês. Tem chip na vacina. Os caras não falam assim. Ô, esse negócio é ruim. Os caras pegam e mandam a foto no grupo de WhatsApp de uma criancinha com, sei lá, com anemia. E falam, essa criança tomou a vacina. Pega logo no emocional. Pega no emocional. Eu falo, cara, isso é de uma desonestidade intelectual tão grande. Cara, isso me irrita num nível. E isso é o que eu entendo quando, por exemplo, o pessoal fala da Prioli. Eu entendo esse ponto dela. Tipo assim, poxa, cadê os dados? De fato, cara, cadê os dados? Quando o Monarco voltar, a gente vai falar sobre isso. Mas, tipo assim, se eu vou falar de experiência pessoal, é um ponto. Experiência pessoal vale pra quem? Pra pessoa. Na sua vida, você vai tomar decisões baseado no quê? No que você achar que é certo, porra. Vai chegar um cara. O metaforando. Vai falar na tela do seu celular. Se a pessoa puxou a boca pro lado, você para dela agora que ela tá mentindo pra você. Porra, nada a ver. Você vai olhar e fala assim, tá, legal. Essas paradas. O cara fala bacana, mas eu acho que não faz muito sentido pro que eu tô vivendo. Não boto muita fé e tal. Enfim, você pode ter qualquer diálogo. Não boto muita coisa. Não boto muita coisa. Não boto muita coisa. Obrigado.